Olá, gente, Beto-Fenizuelo! Hoje estou aqui com o meu matador. O... Mas... Eu sou com esse espécie de esgrapa. Awww... Ele é a Trude. Este é o Espécie de Sonho e o Brickety Oceâng. Como pode dizer? Eu já sou o meu amigo. Quer dizer português? Fala um meu equipe de vera. Oi pessoal, o meu nome é... Mas como? Hahahaha Esse botão é muito brilhoso Olha só o dedo, o que ele faz com o dedo, pessoal? Olha só Só rosa Só rosa E estamos hoje aqui com um chinês Ele é muito legal Ele está com um chão 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 É muito legal Ele está com um chão Não se faz nada Ainda não Wow Oh meu Deus Caramba, muito brabo, então pessoal, os outros é só pessoal, falou.